O Superior Tribunal de Justiça vai sediar, nos dias 2 e 3 de junho, o Workshop Internacional Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças. O evento vai estudar formas de melhorar a qualidade e a rapidez da prestação jurisdicional nos processos de retorno de crianças e adolescentes, nos termos da Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, por meio da reflexão e da disseminação de conhecimentos e procedimentos. O Workshop tem a coordenação geral da Corregedora Nacional de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, do diretor-geral da Infam, ministro Og Fernandes, e dos juízes federais Daniel Marquionati Barbosa e Cíntia Menezes Bruneta. Participarão do Workshop magistrados federais, membros do Ministério Público Federal, da Advocacia Geral da União, representantes da Autoridade Central Administrativa Federal e da Polícia Federal, além de participantes internacionais. Os debates são fechados ao público externo, mas os interessados poderão acompanhar o primeiro dia do encontro pelos canais do STJ e do CNJ no YouTube. Legenda Adriana Zanotto